É, meus amigos, o pior não é perder, não. Se você acha que o pior é a gente perder, o nosso time de coração, do nosso coração perder, ou às vezes empatar, dependendo da situação, é praticamente a mesma coisa, não é o pior, não. O pior é a gozação dos amigos. E olha, eles estão cada vez mais criativos nas gozações, nas zoações. Eu que amo zoar de meus companheiros, tenho mais que admitir, tenho mais que aceitar as zoações de todas as formas que eles fazem comigo. Esse daqui mandaram pra mim. Olha aí o que me mandaram aqui, olha. E olha, novo recorde do Vasco, passou 32 minutos fora do Z4, depois voltou. Ou seja, quiseram dizer que o Vasco saiu, fez uma gracinha e voltou pro seu local de origem. E aí, Vascão, só rindo pra não chorar. Tamo juntos e obrigado pela gozação. A brincadeira e a zoação sadia, eu aceito toda hora do mundo. Obrigado pela sua criatividade. Tamo juntos, valeu, tamo juntos.